Nananananananana Nanananananana Tudo que você pressente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora eu não tenho medo A soledão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar teu beijo Desperdiçando a memória Procurando meu sorriso em tua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Eu andava Eu andava Eu andava Eu andava Eu andava Eu andava